Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hora do Fute, mais um mercado da bola começando pra vocês. E pessoal, eu acho que o maior medo do torcedor do Flamengo está se concretizando, né pessoal, depois da Copa do Mundo. Porque segundo informações, um grande clube alemão tem interesse em tirar o Arrascaeta da equipe do Flamengo, né pessoal. O Arrascaeta, no último jogo da fase de grupos da Copa do Mundo, jogou muita bola, marcou dois gols e com isso chamou a atenção de alguns clubes lá fora. E segundo informações do jornal Cautio Mercato, um grande clube alemão tem interesse na contratação do Arrascaeta, pessoal. E isso fez com que a torcida do Flamengo ficasse com um pouco de medo, um pouco de receio. Porque o Arrascaeta hoje é um dos principais, se não o principal nome da equipe do Flamengo. É um jogador que cadencia muito esse time do Flamengo. É um jogador decisivo, né, nos grandes momentos, por esse time do Flamengo. Então é um jogador que fará muita falta caso ele realmente saia da equipe do Mengão, né pessoal. Mas pra esse clube tirar o Arrascaeta da equipe do Flamengo, vai ter que desembolsar cerca de 40 milhões de euros, né. Que é a multa recisória que o Flamengo estipulou ali pro Arrascaeta, né pessoal. O Arrascaeta tem um contrato com o Flamengo até dezembro de 2026 e tem essa multa recisória aí de 40 milhões de euros, pessoal. Então, se esse clube realmente quiser tirar o Arrasca da equipe do Flamengo, vai ter que desembolsar essa pequena quantia, né. E esse clube, pessoal, nada mais, nada menos, é o Borussia Dortmund. É um grande clube da Alemanha. É um clube que eu tenho grande certeza que se o Arrascaeta receber uma proposta, dificilmente ele fica na equipe do Flamengo. Porque, como eu disse, é um grande clube lá de fora. Um clube que tá sempre disputando Champions, tá sempre brigando na cabeça ali, na Bundesliga. Então, é um grande clube, né, pro Arrascaeta jogar na sua carreira, né pessoal. Então, o Borussia tem um interesse na contratação do Arrasca e pode aí firmar uma proposta, né, nos próximos dias pra tirar o Uruguaio da equipe do Flamengo, pessoal. Mais informações a gente vai trazer pra vocês aqui no canal. Então, fiquem ligados, se inscreve aí, ativa o sininho e é isso aí. Um abraço a todos, sigam a Deus e até o próximo vídeo.